Foi estrela, olha aí negador, a situação do palmeirinho aí ó, show, já tá pra banhar Foi estrela, olha aí negador, a situação do palmeirinho aí ó, show, já tá pra banhar E meus amigos, enquanto vocês acompanham essas belas imagens do gigante Açú de Araras O quarto maior do Ceará aqui na cidade de Varjota Eu aproveito pra falar pra vocês de coisas boas, vamos falar do Centro Universitário Uniatelê, o Polo Varjota Que dispõe de cursos técnicos profissionalizantes, educação à distância, AD e semipresencial Tem graduações em diversas áreas e educação de jovens e atudos pra você estudar no seu horário, na hora que você puder O WhatsApp é o 996102690, Centro Universitário Uniatelê, o Polo Varjota Temos também a falar pra vocês das lojas Sono Indecor Requinte e Conforto é um só lugar, agora você tem essa grande loja aqui na cidade de Varjota Proporcionando a você, não é? Tudo para a decoração da sua casa Ao lado do Centro Eventos, na Avenida Castelo Branco, Centro de Varjota Mais um empreendimento, nosso amigo Rogério Bezerra, que agradece pela preferência Falamos também pra vocês agora do restaurante e pousada Santana Grill Com o melhor self-service para o almoço e também para o jantar Localizado ao lado da Igreja Matriz, no centro de Varjota Entregue domicílio em toda Varjota O WhatsApp 997107104 Temos também a falar pra vocês De mais uma maravilhosa empresa da nossa região Estamos falando da Online Telecom Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho A sua internet não está legal, você entra em contato com a Online Telecom Através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111 Online Telecom, o mundo a um clique de distância Temos também a falar pra vocês do MacGyver Refrigeração Com set de câmeras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados Para mercearias e supermercados O WhatsApp é o 999823380 Temos também a falar pra vocês Do Village Parque Hotel, nosso paraíso Em meio ao sertão, com piscinas refrescantes Para adultos e crianças Música ao vivo quase todos os domingos E muito mais, ambiente familiar WhatsApp 999633993 Prefixo 88 Temos ainda a falar pra vocês Das lojas Hiper Eletro e lá Em Varjota Guaraciaba e Croatá Ao mobiliar sua casa, conte com a gente O WhatsApp é o 997-69-3222 Hiper Eletro e lá em Varjota Guaraciaba e Croatá Marcelo Viagens Viaja um automóvel de passeio confortável Para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste O WhatsApp dele é o 999356414 Você pode acionar a nossa reportagem Através do nosso WhatsApp 993-79-9537 Prefixo 88 Roberto Lira Notícia No Youtube E também Roberto Lira Notícia TV Nova no Facebook Também Só Roberto Lira Também no Facebook Com nossas lives Reportagens Reportagens ao vivo De qualquer lugar de Varjota e região A gente volta a qualquer momento Com novas informações Novas imagens Com ajuda, permissão e proteção de Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.